Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje, guris, era pra mais um vídeo, dessa vez aqui de Black Ops 2 galera Mais um episódio aqui do nosso MTC E antes de começar esse episódio galera, eu queria agradecer a vocês cara, chegamos a 14 mil inscritos Pra falar a verdade, falta 10 na hora que eu tô gravando Mas provavelmente na hora que esse vídeo saia, já devo ter chegado aos 14 mil E eu quero agradecer demais a vocês aí, por ter chegado nessa marca A meta até o final do ano é 15 mil, então se continuar desse jeito a gente vai conseguir bater nossa meta pra esse ano aí de 15 mil inscritos E peço que você continue ajudando aí, sempre deixando seu like, que é sempre muito importante Vamos dar uma olhada nas nossas classes, nossas classes aqui estão, show de bola Deixa eu ver, vou botar a camuflagem dessa aqui hoje Semana passada aí a gente pegou uns camper, cara, a gente pegou uns camperzinho aqui no Black Ops 2 Bom, a classe não tem muito o que mexer aqui Eu tô gravando aqui, ó, vamos ver que hora que é 3 horas da manhã, então vai ser meio complicado de achar a sala com DLC Mas vamos ver, eu vou dar um corte, vou procurar a partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Aí galera, conseguimos achar a partida aqui no mapa No Kingfokintal galera Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar A partida vai estar no comecinho Tá bem complicado de achar a sala essas horas Mas vamos embora, eu vou jogar The Type Conexão Tá, 3 barra Vamos lá galera, vamos lá, ver o que a gente consegue arrumar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar nossos Strix Deixa eu pegar o primeiro vagabundo que vai vir aqui Não veio ninguém, opa Pô, cara lá, véi Vocês podem ver, minha mira não tá das melhores Matei o Zé Coxinha Meu Deus, cara, véi Ih, galera, o cara tá com hacker, véi O cara tá hackeado, gurizada Olha isso, véi O cara não morre, mano Ah, velho Nossa, mano Ah, não Não dá nem pra dar rage, ó, velho Deixa eu matar aquele vagabundo lá Chupa aí, ô, seu trouxa O cara tá de Minecraft, véi O cara tá de Minecraft Iado Então tá aí galera, fica aí registrada essa sala Com esses noob Hacker, o que a gente faz? A gente aperta o PS A gente vem aqui, ó Hein Os caras são muito cotoco Filenciamento de conta Perto do triângulo Finalizar as sessiones, cara Sessiones O problema é que tem pouca sala, véi A gente vai cair nessa sala de novo, cara Que merda, hein Simples assim Você sair de uma sala de hacker Agora você ativa de novo aqui Vocês saquem são foda, hein, maluco Pelo menos eu consegui matar eles, véi Voltamos aqui Vamos entrar no servidor Aí Tem 45 mil pessoas online Vejam ali Deixa eu ver uma olhada Bom, galera Eu vou procurar outra sala Vamos ver se eu não cair lá na mesma Eu já volto Guardem aí Voltamos, galera De novo no mapa Lactal Outra sala dessa vez Tem um cara meio suspeito Do outro lado Vamos ver se ele não tá hackeado, cara Dei uma conferida na conta do cara Tá meio suspeita Esse tal aqui, ó De charado louco Mas vamos lá ver Que a gente consegue arrumar Já vamos botar aqui O nosso Select Fire Sentador de disparo aí Vamos ver se tem vagabundo aqui Opa Já morreu o primeiro Cadê o outro? Faz um tempinho que eu não jogo Então a gente tem que andar Mirandinho BR Opa Estamos perdendo esta luta Tem um cara atirando Igual um louco aqui em cima Olha Nossa, velho Nossa, na minha tela O cara nem tava ali, velho Vocês viram, velho Na minha tela O cara nem tava ali, velho Pelo menos se não tiver hackeado Já tá bom 2 barra 2 Nossa, mano Só eu que matei Meu time é ruim aqui A gente vai perder Então eu vou ter que dar uma camperada De leves Olha Aquele cara não morre, velho Aquele cara lá não morre Ó É hacker Eu falei, velho Eu falei Tomar no cu, velho Só tem hacker nessa merda Que bosta, maluco Deixa eu pegar minha type aqui Vamos lá, velho Vamos jogar contra hacker mesmo É só um que tá hackeado Eu sabia que era hacker Eu tinha certeza Esse cara também não tá morrendo Deve ser por isso Ó Ele não Ah, morreu Agora foi Opa É, galera Hoje o episódio é contra hacker, maluco E a munição dele tá infinita também, eu acho Ó o cara campeirando aqui Minha mira tá uma merda Deixa eu aumentar um pouquinho 4 barra 5 Contra hackers E fora esses caras que tão Olha o lag Meu Deus Esse cara tá fazendo lagar também a sala, velho Nossa Ó o cara aqui Cara, como que eu matei esse cara? Nem eu acredito Morre Morre O cara não morre, velho Tem que dar muito tiro Morreu O cara tá me seguindo, velho Sai daqui, cara Olha Não, não, não Mata não Mata não, mata não Hacker E é ruim, coitado É ruim demais Nossa Me matou nas costas Puta Galera, não tem, cara Não tem outra sala, velho É a segunda seguida que eu entro com o hacker Eu sabia, velho Aquele cara tá suspeito demais Aquele cara tava muito suspeito A partida recente dele tava tudo cadê de 20 e poucos 27 De 30 Vamos tentar ficar positivo, pelo menos Ele tá aqui, velho Sai daqui, cara Sai daqui, cara Sai daqui, ô seu hacker lixo Vamos lá Cadê os caras, maluco? Esse cara tá me perseguindo Vamos lá Eu tô positivo, eu acho Opa, tem um cara aqui Morre Boa Vamos lá, vamos lá Vai nascer aqui, ó Ah, nas costas Tô positivo, tá bom Vamos lá, velho Vamos lá Depois eu vou tentar achar outra sala Tá foda Eu não procuro outra sala agora porque não tem Se eu sair daqui eu vou acabar achando hack Aqueles outros hackers Novamente Olha Caralho Agora O cara além de ser lixo Ele ainda usa streak, mano Puta que o pariu, velho Puta que o pariu Não basta ser hacker Tem que usar streak ainda Cara Meu Deus do céu, maluco Meu Deus Os caras não morrem Vai se tomar Tô ficando puto de graça, velho Tô ficando puto de graça Aqui Eu não podia ter saído Mas eu quero matar esse desgraçado Nossa, velho Olha que entrou ali O Toboco 21 Mito da camperagem Quero ver ele matar o hacker Ele vai sair da sala Certeza Toboco é camper E ele puxa o cabo Já saiu fora Nem entrou Vocês estão vendo Como é que tá o BO2 Né, cara Olha O cara tem um hacker No time dele Joga assim ainda Ai meu Deus Meu Deus do céu Tô fudendo meu KD aqui Mas foda-se, né, cara Tá aqui a PSN desse otário Jogando de hacker Ainda usa streak, meu Deus do céu Mano Tem que gostar de ser lixo Vou sair fora daqui Não dá nem pra sair Tem que esperar agora Bom, galera Vou dar mais um corte, cara Se eu não achar outra partida Esse episódio vai ficar por aqui, cara Porque tá foda, mano Olha só isso Só tem cotoco, maluco Os caras ficam usando hacker Ele não sabe jogar Vazar daqui Vamos ver se você acha um free for all Free for all não vai ter hacker Não é possível Vamos, vamos Acho uma sala, véi Por isso que eu corto, cara Não acho a sala Demora pra caramba Bom, galera Vou dar um corte Vou procurar a partida Alguma coisa aqui Caso eu achar eu volto Beleza Guardem aí Aí, galera Voltamos aqui Novamente na Nuketal Cara, é só Nuketal Que tem, véi Ou hacker É hacker? Não Acho que não tem hacker aqui, véi Vou matar esse cara Matei Ih, é o hacker, galera Morre Matei dois, moleque O que eu tô dizendo, cara Só tem hacker ruim Nessa porra Olha ali, véi Meu Deus do céu É, galera Não tem o que fazer Se vocês gostarem Já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar A migração do vídeo Do canal Me deixa um comentário Deixar um desse episódio Só achou hacker, velho Só hacker nessa merda Vocês veem que tá difícil Jogar Black Ops 2, cara Vou matar mais um, pelo menos Ai, tem um cara na minha escosta Pensei que ia dar tempo De matar ele Mas o cara me fodeu Minha gameplay Nossa, mano Olha Meu Deus Bom, galera O episódio vai ser mais curto Assim Porque esses caras aí São cotoco O cara fica 44 barra 0 De hacker É muito legal isso E esses outros otários Tô na par com ele Certeza, velho Mas pelo menos Vocês tão vendo aí Robotique Vamos voltar aqui Pra ver nosso KD Eu queria ter pelo menos Passado de um level Já tá no final Do 52, velho Mas as 3 salas Estão hackeadas 3 Nossa Falta 2 Do 2 kill, cara Eu passo pro 52 Ai, tomando Vamos ver a nossa KD aqui Olha as partidas recentes As 3 A gente fodeu a gameplay A gente tava indo bem Nossa, KD de vitória Tava subindo Tava 2 já, mano Tão 83 agora Então era isso, galera Não tem o que fazer Vocês tão vendo Aqui tá cheio de hacker Nessa desgraça Eu vou me despedindo Por aqui Tava tão feliz Tinha chegado a 14 mil inscritos E esses caras Acabaram com a minha felicidade Mas é o que tem, né, cara Sempre tem esses cotoco Brasileiro aí Usando o hack Não sabe jogar A porra do jogo Então, mas era isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui A porra do jogo A porra do jogo A porra do jogo